Fala meus queridos, tô de volta nessa série. Saudades de mim? Bom, bem-vindos a mais um episódio da série de Como Ganhar Dinheiro Instalando Energia Solar. Nos episódios anteriores vocês aprenderam muita coisa já, né? Vocês tiveram acesso a uma planilha pra dar orçamentos mais rápidos, né? Nós professores disponibilizaram também o arquivo do projeto que usamos os microinversores daqui da minha casa. Enfim, foi uma chuva de conteúdo inédito até aqui. Vocês não concordam comigo? Bom, já no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra você como fizemos a instalação dos painéis fotovoltaicos na minha casa. Na prática mesmo. Colocando a mão na massa. Lá, ó, eu tenho dois tipos de telhados diferentes. Um telhado colonial com telha de cerâmica e outro galvanizado que é tudo embutido. Aí, ó, que tal o X da questão? No telhado galvanizado usamos uma estrutura diferente. Não usamos trilhos convencionais. E essa é a grande novidade que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Passo a passo, sem enrolação. Bora pra obra? Bom, pessoal, pra começo de conversa colocamos o drone pra jogo. É isso aí, ó. Esse modelo aqui a galera perguntou muito. Ele é o Mavic Pro. Ele é top de linha e ele pertence à equipe da Você Solar, hein? E essa é a vista maravilhosa do telhado da minha casa. E eu digo que é maravilhosa mesmo porque eu nunca tinha visto a minha casa por cima. E só Deus sabe o quanto a meu e minha esposa tivemos que ralar pra construir essa casa, hein? Notem que eu já tenho três placas de aquecedor solar instaladas em uma parte aí do telhado. Elas estão praticamente viradas para o norte. Então eu tive muita, mas muita sorte mesmo. Porque eu tenho dois telhados inclinados totalmente pro nordeste aí, quase ao norte. O que vai ser muito bom pra minha geração, né? O telhado mais próximo da rua, ele é colonial. Ele fica sobre uma varanda. E já o telhado atrás, é galvanizado. Ele é atrás desse, né? Ele é embutido sobre a laje. E é nele que vamos montar aí a nova estrutura de fixação que eu falei. Atrás eu tenho uma área de churrasco e um pergolado de vidro que eu mesmo fiz. Aqui que a gente toma umas brejas e toca aqui as violas no fim de semana aí. Treino! Esse vídeo aqui, pessoal, nós vamos focar na telha galvanizada. Mas já vou dar um gostinho do que vai ter nos próximos vídeos sobre a fixação na telha colonial. Aqui, ó, o Vitor está preparando o suporte de fixação dos trilhos. Esse kit aí, ó, é da Solar Group. E já vem praticamente tudo que usamos nesse tipo de telhado. A fixação é feita no caibro com o parafuso cestavado atarrachante, sem muito estresse. Nesse momento, estávamos ainda sem luvas, porque esquecemos de colocar na maleta de ferramenta as luvas. Isso aí, vocês acreditam? Acabei comprando umas depois aí pra ajudar, porque tava quente pra caramba as peças. Veja um dos suportes já sendo fixado. Ele entra na coluna da telha. Não atrapalhe nada no telhado ou na calha dele. Aqui a gente optou por três suportes pra cada trilho, com quatro metros no total. Afinal, vão ser quatro módulos sobre esse telhado. O Túlio já mediu e foi retirando as telhas sobre os caibros que vamos usar. Essa corda grossa que vocês estão vendo aí no telhado é a linha de vida que montamos. Nela, a gente ancora aí os talabartes presos ao cinto pra movimentar. Porque esse telhado, além de um pouquinho mais inclinado que os normais, ele escorrega muito devido a telha ser resinada, né? Bom, agilizando aqui um pouco, olha só. No telhado frontal, já temos dois trilhos instalados aguardando apenas os painéis. No telhado embutido, que é metálico, eu já retirei uma das telhas pra ter acesso à tubulação que vai interligar nosso sistema ao quadro de distribuição. Afinal, quando eu construí essa casa, eu já deixei uma espera pra interligar tudo, pois eu sempre quis ter um sistema fotovoltaico aqui. O Vitor e o Túlio começaram então a fixar os módulos sobre o trilho. Pessoal, a fixação dos módulos sobre o trilho é feita da mesma forma que vocês viram no episódio que mostrei na casa do Eduardo. Lá também usamos trilhos, né? Porém o telhado era amianto. Mudou apenas o suporte de fixação. E aqui, já está metade do meu sistema praticamente pronto. São quatro módulos fotovoltaicos de 355 watts cada da DH fornecidos pela Ecore. Todos já estão aterrados e interligados ao microinversor QS1 da AP System, conforme vocês já aprenderam aí nos episódios anteriores. Já no telhado metálico, como eu falei anteriormente, retiramos uma telha pra ter acesso ao eletroduto que interliga o quadro de distribuição. E o Túlio está fazendo essa conexão ali, ó. E esse aqui, pessoal, é o cabo tronco que sai do microinversor sobre o telhado colonial. A gente vem com outra ponta do cabo que conecta o outro microinversor e leva pra ser conectado direto ao quadro de distribuição. Esse tipo de conexão já mostrei também pra vocês. Bom, temos aqui então uma visão aérea dos 50% do sistema já instalado e conectado sobre o telhado colonial da minha varanda. Mas a aula está só começando. Aqui resolvemos dar aquela paradinha merecida para o almoço, porque o sol estava judiando nesse dia. Estava de rachar. Mais do que o normal. Mas está valendo a pena. Bom, voltamos do almoço. Dá pra ver que a comida foi boa pela cara de felicidade dos meninos, né? Barriga cheia, mas chega de brincadeira. Voltemos ao trabalho. Enfim, aqui está o eletroduto que falei. Deixei uma espera de 32mm abaixo do telhado, que liga direto ao quadro de distribuição da minha casa, quando eu estava construindo. E isso facilitou muito a nossa vida, né? E aqui, o Túlio está fazendo a conexão elétrica. Nós vamos usar conectores vagos. Afinal, os cabos são de 4mm. O cabo tronco aqui tem dois conectores. Um que conecta no microinversor sobre o telhado metálico e outro que conecta no microinversor sobre o telhado colonial. Eu fiz um furo no verão pra passar esse conector, pessoal. Depois eu vou colocar um tampão de cabo aí pra esconder esse buracão que eu acabei fazendo aí. Bom, e fica assim a conexão. O cabo tronco tem três vias, que são as duas fases e o aterramento do microinversor. Ele está conectado a dois cabos pretos, que são as fases, e mais um verde pra terra. Todos os 4mm que vem direto da entrada do quadro de distribuição. Em breve eu mostro como fizemos essa conexão lá. Logicamente, vamos embutir todos os cabos abaixo do telhado e fixar na estrutura pra não ficar jogado aqui, né? Parte elétrica pronta, bora fixar novamente as telhas no lugar delas pra começar a montar a nova estrutura para receber as placas fotovoltaicas. Essa parte aí, olha como ela ficou, olha. Afinal, é o mesmo que fiz esse telhado aí. Errei bastante, mas aprendi muito nessa obra minha, viu? Tá bom. E a estrutura que usamos para o telhado metálico se chama Spin. Ela também foi fornecida pela Ecore e possui algumas vantagens em relação ao trilho, quando falamos de telhas galvanizadas. Ela pode ser parafusada diretamente sobre a onda da telha com parafusos autobrocantes. Mas nós optamos por usar um parafuso um pouco mais longo, atravessando a telha e fixando no caibro abaixo do telhado. Assim eu considero que ficou melhor a fixação, ficou mais firme, né? Nas partes que não pegam no caibro, a gente usou os parafusos mais curtos pra fixar somente na telha mesmo. Fica bem reforçado. A estrutura em si é um suporte fixado no telhado, uma haste em L, interligando o suporte das placas, que é bem parecido com um trilho mesmo. Como podem ver, a gente usa quatro parafusos pra travar a peça. Nesse caso, a gente vai usar dez spins dessas para fixar as quatro placas que a gente precisa aqui. E a gente deu o espaçamento de um metro entre elas. Bora continuar então a nossa empreitada. Primeiro suporte já fixado, a gente já tá preparando pra colocar a primeira placa. Vale lembrar, pessoal, que não estamos usando cinto de segurança e nem linha de vida sobre esse telhado, porque ele é embutido. E ele tá embutido sobre uma laje, então ele não oferece risco de queda. Tem até um beiral de segurança na lateral. Eu estou aí do outro lado, dentro da minha área de churrasco, entregando a primeira placa para os meninos aí. Eles encaixam a placa sobre esse suporte aí e já começa a fixação. E aqui estamos fixando essa primeira placa. Nas laterais delas, usamos grampos finais. No kit da estrutura Spin, já vem tudo. Os grampos e também os parafusos cabeça de panela que tem um guia pra entrar no trilho e travar o parafuso aí, pra assim ser possível enroscar a porca e travar a peça. Ó, e está aqui a Spin, que vai o microinversor embaixo. Abaixo do mini trilho tem uma chapa com dois furos pra receber o microinversor. A gente usa o mesmo parafuso cabeça de panela com porca pra fazer a fixação. Cabos presos, hora de conectar o primeiro módulo ao microinversor. Sempre no mesmo esquema, né? Vai dois cabos, um positivo e outro negativo. Lembrando que esse micro possui quatro entradas, ok? Bora colocar a segunda placa então sobre a nossa estrutura. Mesmo processo. Eu entrego a placa para os meninos e eles só colocam sobre a estrutura. Dá uma conferida aí mais acelerada. Depois, o Vitor começa a travar as placas com os grampos intermediários. Aqui, pessoal, não tem segredo também. É um grampo em U que vai no meio das placas. Usamos novamente um parafuso com porca pra travar essas peças. E como eu nunca vou fugir da raia, olha só eu lá debaixo da placa deitado sobre o telhado dando a moral pra galera aí, ó. É isso aí, tem que acabar mais rápido. É lógico também que eu tava fiscalizando a turma, né? Que não, rapaz. Aqui o Fih chora e a mãe não ri. Basicamente, tivemos que montar essa chave canhão 13 pra conseguir apertar esse parafuso dentro da estrutura. Veja bem de perto como fica esse aperto. Essa chavinha aí se tornou uma mão na roda pra gente mesmo. Ela facilitou muito o serviço. E aqui estamos já com duas placas conectadas ao nosso microinversor. Mais uma vez podemos perceber que todos os cabos estão presos com a braçadeira de nylon pra evitar os problemas que eu já falei anteriormente aí, né? Bora então encaixar as outras placas restantes e vamos acelerar esse negócio aí pra você ter uma noção melhor. E agora sim, ó. Veja só. Telhado colonial, ok. Cabo tronco saindo dele e interligando o telhado galvanizado também, ok. Notem que aqui tem uma pequena sombra. No início do dia vai ter essa sombra mesmo por causa da área da minha caixa d'água. Mas, ó, aqui não faz diferença esse sombreamento porque os nossos microinversores tem tecnologia MLPE que é mais apropriada pra casos em que tem um sombreamento tipo esse meu aí. Mas, ó, o Vitor vai explicar passo a passo isso numa próxima aula sobre essa tecnologia. E olha só o antes e o depois da minha casa agora com painéis solares gerando a minha própria energia limpa, economizando grana na conta de luz e principalmente preservando o meio ambiente. Isso é mais um sonho realizado, meu velho. Eu tô muito feliz com os resultados. Agora, Vitão, desce esse drone aí, ó, direto aqui na minha mão e vamos pro estúdio fazer as considerações finais. Aqui é piloto mesmo, irmão. Cê tá doido. Pô, galera, ó, brincadeiras à parte, a gente tá mandando bem nessa série, não tá não? Agora, prepare-se. Prepare-se porque no próximo episódio eu vou mostrar o BO que eu encontrei dentro da minha própria casa. Isso mesmo. Eu tive uma surpresa ao abrir meu próprio quadro de distribuição na hora de ligar a energia solar, acredita? Enfim, você vai ter que ver pra crer, tá bom? É, isso mesmo, Tchack. Dentro da minha casa, tio, meu. Pois é. Agora responde pra mim, ó. Você já tinha visto alguma instalação fotovoltaica na telegalvanizada do jeito que a gente mostrou aí? Se sim, diga, sim, André. Já tinha visto instalação de energia solar na telegalvanizada. Se não, diga, não, André. Foi aqui na Inger Hall que eu vi a instalação de energia solar na telegalvanizada pela primeira vez. E pra você que tá pensando em ingressar no mercado fotovoltaico, chegou a sua grande oportunidade. Nós desenvolvemos um método pra te tornar um expert em energia solar em pouco mais de 30 dias. A Você Solar, em parceria com a Inger Hall, desenvolveu um treinamento específico pra você que quer ganhar dinheiro de verdade instalando sistemas fotovoltaicos. Dá uma olhada também no preço, que por sinal, cabe no seu bolso. E lógico, vamos te ensinar a fechar seu primeiro serviço. Eu sou aluno desse método que deu super certo pra mim e eu tenho certeza que vai dar certo pra você também, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, obrigado!